Bonjour, Brasil! Bonjour, todo mundo! Tudo bem com vocês? Então, esse é mais um vídeo aqui do canal do Fotógrafo Brasileiro em Paris. Eu sou Leandro Dias e hoje eu venho aqui para tratar de um assunto um pouco delicado, mas necessário da gente falar, porque esse é um assunto que está repercutindo muito no Brasil. Nos últimos dias, aconteceram algumas tentativas de atentados aqui. Bom, a gente não sabe se foi nem tentativa de atentado, na verdade. Vamos com calma, porque pode não ter sido. A questão toda é que o momento que nós estamos vivendo no mundo hoje, que é de guerra, uma verdadeira guerra que está tomando proporções, está em grandes proporções, nós todos sabemos disso. Isso pode estar repercutindo também em outros lugares, outros países, como a França, que tem uma comunidade muito grande também de árabes. E o que acontece é o seguinte, normalmente quando acontece, por exemplo, você está dentro de um museu e alguém deixa um, como é que se diz, uma sacola no lugar ali, algo suspeito, não é? Porque se um terrorista quer explodir em um lugar, às vezes ele vai lá, deixa uma bomba no cantinho, sai e explode. Só que vejam bem, nós estamos falando de um dos museus mais importantes do mundo e que tem uma infraestrutura extraordinária. Para você entrar no Museu do Louvre ou no Palácio de Versailles, quando eu falo dos dois, são equivalentes aí a segurança desses lugares. Para você entrar nesses lugares com uma bomba, eu não acredito que você vai conseguir, porque você passa por... Estou falando que você vai querer fazer isso, eu estou dizendo. Você passa por detectores de metais, você passa por revistas. É um sistema extremamente rigoroso. E depois dos últimos atentados que aconteceram aqui na França, isso se intensificou muito, melhorou muito, não é? Então, e agora, nesse período de guerra, ainda, quando se diz que está numa situação... Quando já se percebe uma situação como essa que pode inflamar os ânimos, não é? Então, todo mundo já aumenta ainda mais a segurança, não é? É claro que... Bom, existindo aqui uma comunidade árabe, como eu disse, grande comunidade, sim. Mas é claro que uma parcela muito, mas muito pequenininha, isso eu posso garantir para vocês, uma parcela muito pequenininha, eu falo de menos de 0,01% dessa comunidade são de verdadeiros criminosos ou terroristas, certo? Agora, é claro que essas pessoas existem, não é? E a inteligência está aí também trabalhando o tempo todo para tentar evitar qualquer tipo de problema nesse sentido, não é? O problema todo realmente está nessa situação que nós estamos vivendo da guerra e aí, como aumenta a vigilância, aumenta, então qualquer suspeita pode ocasionar isso. Vai tocar o alarme, como tocou, por exemplo, no Museu do Lúvio, vocês viram imagens, as pessoas saíram correndo, não é? Inversários, a mesma coisa. No caso do Museu do Lúvio, até foi uma carta, imagina! Quando eu disse no começo do vídeo, às vezes nem é de gente que é terrorista, às vezes é gente que quer se fazer por terrorista, não é? Isso acontece, não é? Então, gente maluca tem em todo lugar do mundo, vocês sabem disso, não é? Agora, risco zero, você nunca vai ter em lugar nenhum do mundo, eu não acredito, certo? Risco zero, tem lugares que os riscos são cada vez menores, tem lugares que os riscos são maiores, mas risco zero é muito difícil, não é? Eu diria que eu me sinto ainda, já tem mais de 10 anos que eu moro aqui em Paris, na França, eu me sinto ainda muito mais seguro de quando eu vivia no Brasil. É triste eu falar isso, mas é uma realidade, eu estou falando nada aqui que vocês não saibam, não é? Infelizmente, a violência no Brasil ainda existe, sim. Existe há muitos anos e é difícil, muito difícil, de acabar com essa violência de um dia para a noite, não é? Então, o que eu diria é o seguinte, risco existe em todos os lugares do mundo. Agora, deixar de vir aqui por conta disso, ou até pelos percevejos, tiveram a situação dos percevejos há poucos dias também, se falou muito sobre isso, eu não sei por que existem essas notícias que se espalham, e eu não sei por que as pessoas, elas têm uma visão muito, acabam que quando chega uma notícia dessa no Brasil, é como se toda, igual essa da, vamos falar dos percevejos, quando chega a notícia dos percevejos, parece que toda a França e toda Paris, para onde você olha, você vai ver percevejo, não é? E que você vai ficar naquela guerra contra os percevejos o tempo todo, porque a impressão causa essa, uma notícia sempre ela vai causar essa imagem, essa impressão, por isso é muito complicado, não é? E eu até hoje, que se falou de percevejo, eu não vi um percevejo até agora, esses dias eu até vi uma baratinha passando por aí, falei, será que percevejo? Eu fui lá ver, corri, não era, então quer dizer, são coisas que não há necessidade, dessa alarme e tudo, essa questão da tentativa, desses alarmes de atentado, fica aparecendo, causa a imagem, de que a França inteira e Paris inteira, está tendo atentados, está gente morrendo, está não sei o que e não é por aí, não é por aí, certo? Então vamos passar a real impressão de que são coisas que acontecem, não aconteceu só agora, eu já tive essa experiência também de estar dentro do Museu do Lufo, foi um dia que uma vez, eu já estava no final da minha visita e começou a tocar o alarme, e a gente já tinha que sair mesmo, eu saí, e eles estavam evacuando, todo o museu, toda a parte externa e tudo mais, e era uma época que nem tinha nada de atentado, não tinha guerra, não tinha nada, isso acontece, eu diria, eu não sei nem dizer com qual frequência, às vezes acontece, ninguém não vira notícia, nem nada não, só está virando notícia agora, por conta da guerra, mas eu diria que pode acontecer uma vez por ano, duas vezes por ano, porque vai ter sempre, imagina um lugar onde, para vocês terem uma ideia, o Palácio de Versalhes, hoje, evacuaram 15 mil pessoas, imagina-se essas 15 mil pessoas que estão ali circulando, uma não vai deixar esquecer uma, não vai esquecer uma sacola no lugar, a outra não vai esquecer uma aletinha no outro lugar, o outro não vai ficar com uma, né, um comportamento meio suspeito, meio tenso assim, correndo para um lado e para o outro, 15 mil pessoas ali circulando diariamente, todos os dias ali, sempre vão ter situações suspeitas, suspeitas, não é, e que no final, é aquilo que eu falei, para entrar uma bomba, num lugar desse, nossa mãe, tem que ser mágico, viu, bom, mas é isso, não é, eu espero ter passado um pouco a realidade disso, que é essa que é a realidade, eu dizer que não vai acontecer nada, não vou dizer, isso pode acontecer, eu posso acabar de, você pode acabar de ver esse vídeo aqui, e ver uma notícia, que aconteceu um atentado, de fato aconteceu lá, explodiu uma bomba, não sei aonde, isso pode acontecer, possibilidade remota, mas isso pode acontecer, isso deve, isso deve determinar que você não venha a Paris ou a França, aí é uma questão pessoal de cada um, certo, repito que risco zero não existe, eu também não vou dizer não venha, também não vou dizer que venha, isso é uma questão muito pessoal, cada um deve tomar a sua decisão, não é, mas eu não quero que você venha com medo, não, não quero que você venha com medo, certo, isso são coisas que acontecem isoladamente, não é uma coisa que acontece todo dia, de fato, a guerra pode ter inflamado os ânimos aqui, para isso, não é, ter acontecido já, no sábado, no último sábado, e hoje, dia 17, terça-feira, 17 de outubro de 2023, mas a gente espera que não aconteça mais, não é, a gente espera que essa situação também na guerra, não é, comece a tomar um rumo, já está mais do que na hora, né, de fim, dessa guerra, não sei, a gente sabe que também, ainda tem muita coisa para acontecer, não é, mas olha, um beijo grande para vocês, eu espero realmente que, esse vídeo tenha, tranquilizado um pouco mais, ou que tenha, mas que tenha, trazido uma, a atual realidade, tá bom, é, é isso, um beijo grande para todo mundo, e até o próximo vídeo, fui. Fui.